Bom, rapaziada, finalmente, galera, eu posso anunciar pra vocês que a gente tá fazendo uma rifa. Mano, se todo mundo pode rifar carro, pode rifar moto, pode rifar dinheiro, por que a gente não pode fazer uma rifa de CSGO? Então, galera, basicamente, essa faca aqui vale mais de mil reais, tá bom? Mais de mil reais, quase mil reais, né? Vamos ser certo aqui. E lembrando, eu fiz vários benefícios pra quem estiver comprando essa rifa. Ela era 0.17 centavos e eu coloquei o valor dela por 0.15, é um valor que vai dar mais ou menos uma média boa, tá bom? Seja bem-vindo à primeira edição do DNX, aqui eu já até coloquei. Já pensou em ganhar uma faca dessas de que é quase mil reais? Lembrando que a rifa é só 17 centavos, quanto mais números você tem mais chance de ganhar. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou mandar pra vocês um brinde de 250 reais no Pix pro top comprador. Dando a exposição que você investe 250, mano, já vai ter muitos números e ainda você tem a chance de ganhar praticamente de graça, entendeu? Então, quanto mais você comprar os números, melhor você consegue. Já estamos vendendo, tá bom? Temos um ranking pessoal, por causa que a primeira pessoa que tá é a Lohane, tá bom? Então, quanto mais você comprar os números, você clica aqui, ó, adicionar 100, 200, 300. Mano, você tem 400 chances de ganhar. Você paga 50 reais e a pessoa ganha uma faca de mil. Quantos mais números você tiver, mais chances você tem. E você pode obter também o bônus de 250 reais. Quanto mais pessoas comprar, rapidinho a gente vai fazer essa rifa pra vocês. Rapidinho a gente vai bater a meta, porque são poucos números, tá bom? Quando você compra, galera, acima de 100 cotas, você paga, tem um desconto de 3,33% de desconto. Você vai pagar 14 reais e 50 centavos na sua, enfim, então é baratinho, galera, centavos, tá bom? Que vão fazer, não vão fazer diferença pra você, de fato. E vai sim dar uma grande chance de você ganhar uma faca dessa linda pro CS2, tá bom? Bom, galera, cá estou no meu CS2, esta aqui será a faquinha que será de vocês, tá bom, galera? Olha que faca fenomenal, que faca linda, mano. Ela não tem desgaste e o melhor de tudo é que ela é uma faca que era pra ser pouca usada. Por quê? O float que é 0.16. A partir do float 0.15, ela já é pouco usada, minima origem. Olha como é que essa faca tá. Ela é uma field desce parecendo uma pouco usada, então ela deve valer mais caro, deve ter um overpay por questão disso, tá bom? Então vale super a pena você tentar a sua fézinha, tá bom? Muito em breve será sorteada pra vocês. E, mano, qualquer valor que você tentar aí, tipo, independente que seja, você tem uma chance de ganhar. Então vale a pena se arriscar. Se sobrou um dinheirinho pra você, tenta arrisca. Quem sabe você não pode ser o ganhador dessa faca aqui. Lembrando que, mano, quanto mais você comprar é melhor. Só vou te dar essa informação. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar, certo? Então é isso aí, rapaziada. Um grande abraço pra vocês. Espero vocês aqui mais tarde no canal. Talvez eu vou fazer uma live ou vídeos pra vocês. E todos os vídeos eu vou estar anunciando essa faca pra gente estar liberando ela o mais rápido possível. E estar fazendo mais ações. Comenta aqui também, galera, qual que vai ser a próxima faca de sorteio pra nós fazer a nossa rifa, tá bom?